o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 3.000 cópias beleza galera queria um canal no zap aqui galera é canal de notificação quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado beleza galera esse item está disponível agora com 3.000 cópias beleza para pegar ele pessoal é nesse mapa aqui vou tá entrando aqui no jogo e vou estar explicando o que que tem que fazer então galerinha nós aqui no jogo primeiramente eu quero agradecer a galera aí sempre deixa o like aí do vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você pessoal que é o seguinte o item tá aqui é roleta beleza vou tá explicando como ganhar gira aqui nesse jogo beleza primeira missão fique 10 minutos no mapa você vai tá ganhando um giro aí vai aparecer um botão ver se você clicar o giro vem para cá a segunda é cavar 500 blocos você vai clicar aqui ó minerar é aqui aqui automático ele vai estar minerando galera beleza ele vai tá que tá quebrando ali ó automático certo aqui tem que vender porque ela mochila já tá cheio deixa eu vender aqui eu vou mostrar para vocês aí pronto vendi aí é só vocês vim aqui ó tá minerando aqui ó você pode deixar que minerar livre ou então você coloca aqui que ele vai automático ó ele vai sozinho para lá né beleza lá ele vai vai cavando cavou aí suficiente você vai ter que fazer o que vender né vende aqui e vendeu lá espera aí deixa eu apertar aqui tem que apertar parar que senão ele vai toda hora ali ó aí vende aqui aperta para vender ele vai estar vindo aqui você vende depois você vender galera ó essa missão aqui tá vendo tava aqui entre os blocos e vender você vai ganhar dinheiro para comprar aqui os ovos aqui ó os ovos é aqui galera ó você compra aqui é sem cá beleza você qualquer abrir ele vai tá abrindo aí Oi e você abrindo ali os 200 ovos deixa eu ver se é isso mesmo 200 é 200 ó você ganha mais um giro beleza então assim que ganha giro jogando 10 minutos cavando 500 blocos ali na mina ganha mais um giro abrindo 200 ovos ganha mais um giro aí vai vir um giro para cá só se apertar aqui tá rodando se você cair no item você vai estar ganhando o item beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí